Olá, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar as correções das questões do segundo exame de suficiência do ano de 2016. Então faz o seguinte, clica no botão inscrever-se para poder estar sempre acompanhando as atualizações aqui do canal. Curta a página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv. Bom, vamos aí ao que interessa e resolver a questão número 39. O assunto é NBCTG estrutura conceitual para elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro. Bora lá, questão teórica aí, facinho. Questão 39. De acordo com NBCTG estrutura conceitual para elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro, no que se refere ao reconhecimento dos elementos das demonstrações contábeis, é correto afirmar que A letra A fala o seguinte, um ativo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando os gastos incorridos não proporcionarem a expectativa provável de geração de benefícios econômicos futuros. B. Um passivo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for remota a possibilidade de uma saída de recursos para sua quitação e seu valor não puder ser estimado com confiabilidade. C. Uma despesa corresponde a um decréscimo dos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da resolução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais. E D. Uma receita deve ser reconhecida quando resultar em diminuição dos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de passivos que resultam em diminuição do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Peço que pausem o vídeo, tentei responder, daqui a pouco estou de volta e a gente resolve ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, para facilitar a resolução do exercício, coloquei aqui no lado esquerdo o anunciado, e do lado direito a resolução. Vamos ler um pouquinho aí sobre o conceito de despesa, segundo as normas aí da NBCTG em estrutura conceitual para elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro, no que se refere aí ao reconhecimento dos elementos das demonstrações contábeis. Uma despesa, ela corresponde a um decréscimo dos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de saída de recursos, ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com distribuição aos detentores dos instrumentos patrimoniais. Então você vê que o gabarito da letra C, pois aqui fala o seguinte, uma despesa corresponde a um decréscimo dos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais. Ou seja, fizeram copiar e colar ali na norma, fizeram copiar e colar ali na norma, então o gabarito da letra C, de Corinthians, de belas contadoras do Brasil. E por que não é a letra A? Vamos analisar aqui. A letra A fala o seguinte, um ativo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando os gastos em corridos não proporcionarem a expectativa provável de geração de benefícios econômicos futuros. Esse não aqui mata a letra A, está errado por causa desse não aqui. A letra B, um passivo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for remota a possibilidade de uma saída de recursos para sua quitação e seu valor não puder ser estimado com confiabilidade. Esse aqui, ó, já elimina por causa aqui do remoto aqui, né? Vamos eliminar aqui, a B está totalmente equivocada. A letra D também vem falar que uma receita deve ser reconhecida quando resultar em diminuição dos benefícios econômicos. Pô, a receita aumenta os benefícios econômicos, né? Nunca diminui os benefícios econômicos, então já elimina a letra D também. Só sobraria a letra C aí, um verdadeiro Ctrl-C, Ctrl-V da norma. Tranquilo? Favorável, né? É isso aí, gente. Se você quer melhorar o seu conhecimento aí na contabilidade, faz o seguinte, manda um e-mail para contabilidade.tv.com e solicite as apostilas. De lá, você receberá um catálogo com as apostilas de contabilidade focadas aí para o exame de insuficiência. Tem teorias, questões comentadas, enfim, um complemento bacana para você poder aprimorar e melhorar o seu conhecimento. Muito obrigado. E que assistiu o vídeo e até a próxima. E que Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém. Fui. E que Deus abençoe a sua vida,